Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje analisando os jogos dessa sexta-feira, dia 21 de outubro, grade de jogos fraca, tem poucos jogos pra gente analisar hoje, mas tô contente com essa grade, não vou pegar outras competições pra fazer só número aqui de palpites, tá? Eu não trabalho dessa forma, eu trabalho com qualidade, não com quantidade, tá bom? Se você tá chegando aqui no canal, é novo, se inscreva no canal, deixa o seu like e ativa o sininho pra não perder mais nenhum palpite a partir de hoje e conteúdos semanais que eu trago pra vocês toda semana aí. E se você já é inscrito antigão aqui do canal, eu sei que você sempre fortalece, deixa o seu like, então faz aí o esforço pra gente, pra que o canal continue crescendo e cada vez mais eu traga melhores palpites pra vocês. Agora chega de enrolação e vamos lá analisar os jogos, que é o que interessa pra vocês. E bom pessoal, lembrando que o bilhete pronto vai estar no final do vídeo, o resultado dos bilhetes eu coloco no meu Instagram, o link vai estar na descrição aqui, vai estar também na descrição meu grupo do Telegram gratuito, onde lá eu envio outras operações, converso com vocês e também tem o grupo VIP pra quem tem interesse, tá bom? Então os links vão estar na descrição ou no comentário fixado. Agora chega de enrolação e vamos lá. Vamos analisar aqui primeiro o jogo do Mens e do Colne, jogo interessante, o Mens vai jogar em casa, vamos dar uma olhada aqui na classificação. Em sétimo, o Colne com 4 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 19 gols marcados e 17 gols sofridos em 10 jogos, tá? É uma equipe que faz bastante gol e sofre também bastante gol. A equipe do Mens em décimo primeiro, com 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 11 gols marcados e 13 gols sofridos. Já faz menos gol que a equipe do Colne. Aqui pode ser que seja interessante um cenário pra overgols, tá? Vamos dar uma olhada aqui pelos últimos jogos. Ó, o último jogo mais recente em abril desse ano, 3x2, e a maioria dos jogos deu mais de 1,5. É interessante aí talvez, mas vamos confirmar. Jogando em casa, o Mens, de 4 jogos, 3 foi mais que 1,5. E fora a equipe do Colne, no mais de 1,5, os últimos 5 jogos foi mais de 1,5. Eu vou mais nesse 1,5, pessoal, pela equipe do Colne, tá? Porque pelo Mens, eu iria num under menos de 3,5, menos de 4,5. Tá? Mas eu acredito que a odd vai estar muito baixa. Então, pra mim, tem mais valor acima de 1,5 que o Mens vai jogar em casa. Provavelmente o Colne vai marcar nesse jogo, tá? Provavelmente. Se o Mens fizer um gol, bate o bilhete pra mais de 1,5. O Mens vai jogar em casa, por isso tem valor. Explicando pra vocês porque que pra mim tem valor entrar em mais de 1,5. Vamos dar uma olhada aqui em fósforos, né? Que na verdade é partidas. Ó, ambas as equipes marcando. Na maioria dos jogos que fizeram, ambas as equipes marcam. Então é interessante pra mais de 1,5 aí. Vamos dar uma olhada aqui na odd. Ó, mais de 1,5, 1,25. Menos de 3,5, 1,40. Pra mim tem mais valor mais de 1,5, tá, pessoal? Pela equipe do Colne. Vou colocar mais de 1,5 aí, tá? Mais de 1,5 gols aí no jogo do Mens contra o Colne, tá? Odd de 1,25. Fechou? Vamos pro próximo. Ajácio e PSG, Paris Saint-Germain. Não gosto muito de operar no Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain é um time chato assim, ó. Quando tu aposta, toma a red. Aqui vamos ver o que a gente encontra. Paris Saint-Germain, 11 jogos, 9 vitórias, 2 empates. Tá invicto. 29 gols marcados, 5 gols sofridos. Vem muito bem. O Ajácio lá em 18º, com 2 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. 8 gols marcados, 16 gols sofridos. Sofreu mais de 1 gol por jogo e fez menos de 1 gol por jogo. Tá? Aqui, pessoal, é cenário pra vitória do Paris Saint-Germain. Não tem muito o que inventar. Porém, é isso aqui, ó. No último jogo, o Paris Saint-Germain empatou em 0x0 com o Rennes. E olha aqui a situação do Rennes, tá? Em 15º. E o Paris Saint-Germain, ele não vem vencendo com goleadas, tá? Olha, é fora de casa. São placares magros, tá? Mas eu acredito aí na vitória do Paris Saint-Germain ou mais de 1,5 frouxo aí, provavelmente. Tá? Só vamos confirmar aqui mais de 1,5. Em casa, a equipe do Ajácio de 5 deu 3, menos de 1,5. E fora, o Paris Saint-Germain, os últimos 5, 3, deu mais de 1,5. Olhando esse cenário aqui, pessoal, eu acredito que dê mais de 1,5, tá? Eu não acho que o Paris Saint-Germain vai continuar fazendo poucos gols ali, como veio nos últimos 2 jogos. Acredito num cenário pra mais de 1,5 nesse jogo. 1,22. A vitória do Paris Saint-Germain tá pagando 1,28. Eu vou colocar mais de 1,5 nesse jogo aí também, tá? Pra mim tem bem mais valor, mais de 1,5 aí no jogo do PSG. Com a odd 1,22. Fechou? Vamos pro próximo. Juventus e Empoli. Jogo interessante aqui pela Série A da Copa Itália. Vamos dar uma olhada aqui em classificação. Juventus em oitavo, com 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. 13 gols marcados, 7 gols sofridos. Equipe da Empoli em décimo, com 2 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Fez menos de 1 gol por jogo e sofreu mais de 1 gol por jogo aqui, tá? Tá sofrendo mais de 1 gol por jogo. Aqui eu não vou colocar resultado seco na Juventus, tá? A odd deve tá pagando pouco, mas a Empoli não é um time tão ruim não, ó. Empata e vence os últimos 4 jogos. Perdeu pro Spisa por 1x0. Tá? Jogos aqui com placares magros. Pessoal, aqui ó, provavelmente é under 3,5 aqui, tá? Não tenho o que inventar. Os últimos 5 jogos aí, deu menos de 3,5. Vamos olhar aqui pra confirmar. 3,5 em casa. A Juventus, de 5 jogos, 4 deu menos de 3,5. E fora a Empoli, de 5 jogos, 4 deu menos de 3,5. Pra mim tem valor extremo aqui, um menos de 3,5. Frouxo, tá? A Juventus não vai jogar com adversário muito fácil, tá? Não é um time fraco a Empoli. Eu acredito que deu um jogo com 2 gols aí até. Não mais do que isso, tá? Vai ser um jogo pra mim retruncado. Vamos dar uma olhada aqui na odd. 1,40. Bom aqui essa odd, hein? 1,40. Vou colocar aqui pra menos de 3,5. Com uma odd 1,40. Fechou, vamos pro próximo. Hoje é rapidez e agilidade. Liga Portugal, Porto e Benfica. Aqui é jogo de cachorro grande, hein? Os dois líderes do campeonato, ó. O Benfica líder, com 8 vitórias e 1 empate. Não perdeu até agora no momento. 23 gols marcados, 5 gols sofridos. Equipe do Porto, segundo colocado. Vem no vice aí, na vice-liderança. 7 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Fez 22 gols, sofreu 6. Pessoal, é muito semelhante aqui esses times. Olha a race. É muito parecida, tá? Aqui eu não vejo outro cenário, a não ser mais de um 1,5 fácil. Quem quer arriscar, vai aí num ambas marcam que tem extremo valor. Ó, os últimos 5 jogos, tá? A maioria foi 1,5. Todos foram 1,5. Ambas marcaram em 3, tá? Desses 5 jogos aí que se enfrentaram, os últimos 5. Então tem valor um ambas marcam. Benfica vai jogar fora, mas é líder do campeonato. Faz bastante gol, tem valor aí. E o Porto vai jogar em casa. Acredito muito no cenário pra ambas. Mas eu vou me garantir no mais de 1,5. Tá? Se uma das equipes fizer 2x0, forra aí, já fizemos. E era isso. Vamos dar uma olhada aqui na odd. 1,25, tá? 1,25. Pra mim é isso aqui mesmo. Não vou me arriscar em resultado final em nenhuma dessas equipes. Porque eu não sou louco. São duas equipes muito fortes, muito grandes. Jogo indefinido. Uma odd 1,25. Extremo valor aqui nesse mais de 1,5 gols. Beleza, pessoal? Esses foram os palpites aí dessa sexta-feira, dia 21. Se você gostou dos palpites, deixe o seu like pra fortalecer. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E ativa o sininho pra não perder mais nenhuma notificação dos palpites diários pra vocês. Tamo junto aí e até o próximo vídeo. O bilhete vai seguir logo adiante aqui. Tá bom? Tá seguindo aqui. Não me esqueci dele. Tá seguindo aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Até a próxima. Tchau.